Perguntaram para mim também sobre o Plasma 6 no Debian. Vai vir o Plasma 6 no Debian Tricks, que é a nova versão, o Debian 13, que vai ser lançado em junho, acho, dia 30 de junho de 2025. E a resposta é não sabemos, cara. Não sabemos ainda se vai vir ou não. Deixa eu tirar a minha cam aqui. Aí, rapaziada. A gente não sabe ainda se vai vir ou não. Por quê? Entrou, a gente vai estar aqui no tracker do Debian, tracker.debian.org E a gente vê que entrou faz pouco tempo no Debian Experimental, a versão 6 do Plasma. Então, entrou dia 11 do 7. Não faz muito tempo, né? Entrou faz pouco tempo no Experimental. Então, o Debian passa, para quem não sabe, o Debian passa por uma série, um desenvolvimento trilho que chama. Eu chamo, na verdade. Não é que todo mundo chama, eu que chamo desenvolvimento trilho. Então, ele tem uma série de passos onde ele vai seguindo para ver se o pacote é estável ou não. Primeiramente, ele entra no Experimental. É onde o Plasma 6.1.4, ele está nesse momento. Está no Debian Experimental aqui, tá? Após o Experimental, tipo assim, foi constatado que ele está utilizável, né? Ele está utilizável. E não tem bugs aí que a gente conhece, bugs conhecidos. Ele passa para um stable, tá? Esse cara aqui. Um stable é o seed, né? Para quem não conhece, é o seed, aquele garoto lá do Toy Store lá que quebrava as coisas, né? E o seed é exatamente isso, né? Então, num stable, ele está na versão 5.27, né? Então, um 6.1, se der tudo certo, ele vai para um stable. Se ele estiver de uma forma redonda, tá? Tipo, sem bugs realmente e tal, ele passa para o testing após uns 7 dias num stable, mais ou menos, tá? Não tem uma data exata. Eu acho que é de 5 a 7, por aí. Se tiver tudo redondo, ele passa para o testing. E do testing, tá? Que é a versão que eu utilizo e pessoas um pouco mais experientes utilizam. Porque ele quebra, tá? Ele pode quebrar, né? Ele é sólido pra caramba, só que ele pode quebrar. Porque, tipo, um pacote tem um bug. Eles retiram esse pacote e fica lá o software que você usa sem aquela determinada libres, aquela versão. Aí quebra, tá? Não quebra o sistema todo, mas pode quebrar aquele determinado software que você utiliza. Após o testing, aí é o stable onde é o lançamento do Debian. Então, o testing, eles congelam, tá? Perto do lançamento, eles congelam aqui na testing para lançar a versão stable, que é o Debian Trix, no caso, lá por junho do ano que vem. Junho de 2025. Então, tudo indica, tá? Eu não sou o mestre dos magos aqui, mas tudo indica, pelo que eu conheço o Debian, que vai vir na versão, talvez, 5.27, uma versão nesse patamar aí, tá? A versão 6, eu acho, eu acho, que não vai vir na versão Trix aí, na versão 13, não. Porque foi recém-lançado esse plasma, apesar que é estável, mas foi recém-lançado. E não é assim que o Debian trabalha, tá? Então, é isso. Basicamente é isso. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Se lançar, ótimo para todos nós, né? Até porque eu também uso o KD Plasma. Hoje em dia eu uso o Gnome, KD Plasma. Então, ótimo para a gente. Mas se não lançar, paciência, tá? Possivelmente vai vir na próxima, na testing. Lá a gente já pode testar. Seria interessante o Plasma 6.2 no Debian 13. É, cara, infelizmente eles trabalham de um jeito diferente, né? Por isso que é tão estável, né? Mas assim, eu gosto muito da versão estável do Debian, tá? Até porque não quebra. Não quebra de maneira alguma, cara, tá? Se você saber usar e usar de uma forma que eu estou utilizando, que é surpresa, eu acho que o José até sabe, mas vamos deixar em off aí. Fica difícil quebrar o Debian, tá? Porque ele já é meio que inquebrável e aí ele fica mais sólido ainda, tá? Mas no testing também é interessante, porque a gente já tem softwares que dá para brincar bastante, né? A motoca até a foto. A gente tem, por exemplo, o APT, que está na nova versão. O Debian não tem muitas mudanças, né? De uma versão para a outra. É uma versão, é uma coisa muito mínima, assim, né?